Vamos agora a questão número 31, que fala o seguinte. Uma esfera sólida, homogênea, de massa 0,8 kg, é abandonada de 1 ponto a 4 metros de altura do solo em uma rampa curva. Uma mola ideal de constante K é colocada no fim dessa rampa, a esfera colide e provoca uma compressão. Então, desprezando as forças dissipativas, considerando G igual a 10, que a esfera desliza e não rola, qual é a máxima deformação sofrida? Galera, questão bem simples. A gente vai fazer aqui a conservação da energia. Aqui em cima, a bolinha só tinha altura, então ela só tinha energia potencial gravitacional. Depois que ela chegar aqui embaixo e comprimir a mola, no máximo, ela vai estar parada, porque ela vai ter comprimido ao máximo a mola. Então, só vai ter energia potencial elástica. O que a gente vai fazer? Não perde energia, né? Eu vou igualar essas duas. A energia potencial gravitacional é mgh. E a energia potencial elástica é kx² sobre 2. E a gente quer exatamente o valor desse x. Então, eu vou simplificar aqui, 4, está vendo? Com 4, vai dar 100. 2 vezes 0,8 vai dar 1,6. Vezes 10, 16. Tira a raiz quadrada agora. Como as respostas estão em centímetros, está aqui a resposta correta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica.